É, tem que chamar a escola inteira, Clarinha. 18 anos é uma idade que tem que ser comemorada com todo mundo. Idade da liberdade. Bom, então da sua escola é toda a sua turma, os professores e os funcionários, é isso? E a Lorena? Claro, gente, a Lorena. Tem a Vidinha e o Diogo também. É a Helena também. É a Helena. Bom, vai depender de como acabar essa história de hoje, né? Se o marido dela morrer... Ih, sai pra lá, Urubu, meu Deus. Ah, gente, qual é? O sujeito tá com uma bala na cabeça, vai querer o quê? Ele sai dançando rock? Tá bom, vamos voltar aqui pra nossa lista, então, tá? Bom, essa lista tá ficando enorme, né? Rodrigo, mas a casa é grande. E da sua família, Clarinha? Você é aniversariante? Hum, ninguém. Quer dizer, talvez meu irmão. É que minha mãe já tá fazendo uma festa pra mim com os meus parentes, com os amigos dela, do meu pai. Eu até topei, mas essa aqui só vai ser minha festa, entendeu? Essa aqui vai valer mesmo. Poxa, mas será que você não tem umas priminhas gostosas a fim de conhecer um garotão cheio de amor pra Daz? Poxa, umas priminhas sempre tem, pô. Pô, festa de homem, eu tô fora. Ai, pode deixar, Dom Juan do Leblom. Mulher é que não vai faltar. Poxa, mas mulher mesmo, né, gente? Mulher disponível, né, gente? De preferência loura, saradas. Disposta a atividade sexual já de caixa. Carlinhos, você não pensa em outra coisa, garoto? É o que eu penso, assim, eu penso em muita coisa. Eu penso em tanta coisa, se eu te falar tudo o que eu penso, você vai casar com ele, né? Ah, ô, escuta, vai ter gatinho também nessa festa ou vocês só vão convidar rapazes que gostam de rapazes e moças que gostam de moças, hein? Para com isso, Paulinha. É, Marcinha, o Carlinhos não quer mulher de verdade? Então, eu também quero rapazes de verdade. Quero festa hétero. Cala a boca, Paulinha, você nem vai ser convidada. Não faço a menor questão, tá? Espera aí. Ô, Paulinha, vem aqui comigo. Hoje a gente continua aí a lista que eu já volto. Vai lá, Rodrigo, pega ela de jeito, faz essa caridade para ela, hein, brother? Bom. Rodrigo, você está me machucando. O que é, vai? Vai me bater agora? Ah, é meu sonho de consumo. Dar umas boas bofetadas nessa tua cara. E sabe o que eu acho que você vai gostar? Olha que eu topei que você ficasse dentro da minha casa numa boa. Mas eu vou te falar uma coisa. Aqui dentro da minha casa, eu não quero que você agrida e nem fale mal da Clara e da Rafaela. Ai, quer dizer que é da... Cala a boca. E ouve. Eu vou repetir. Eu não quero ouvir dentro da minha casa você falando mal nem na presença e nem na ausência da Clara e da Rafaela. Foi claro. Como água. Qual é o seu problema? Você nunca se apaixonou? A inveja dos outros? Hein? Qual é o seu problema, Paulinha? O problema não é meu, meu amor. O problema é delas. Eu tô muito feliz com a minha opção sexual, se você quer saber. Vocês aqui, pra serem moderninhos, antenados, aceitam essas duas. Mas aposto que no fundo, no fundo também não aprovam. Duvido que se você tivesse um filho e uma filha gay ia gostar. Duvido. Não me compara com você, não. Tá? Eu não vou nem perder meu tempo discutindo esse assunto com você, porque você é preconceituosa. E eu odeio preconceito. Eu não tô pedindo um favor a você. Eu tô dizendo que eu não quero mais que você maltrate, agrida ou faça qualquer piadinha preconceituosa sobre a Rafaela. E a Clara, você tá dentro da minha casa. Eu ponho você pra fora, entendeu? Ouviu o que eu disse? Ouvi. Me solta. Sabe que... Te olhando de perto, assim... Você até quer uma garota bonita. Interessante. Pena que não vale pra nada. Olha aqui, quem não vale... Pode ir embora. Já acabei. Vem cá, você acha que eu convido o Bruno? Por que se eu convidar o Bruno? Se eu convidar o Bruno, eu tenho que convidar a Patrícia também, porque eles moram juntos. Rapaz, pelo jeito que a Paulinha voltou, o Rodrigo mandou muito bem. Deu uma rapidinha com ela, não foi, companheira? Mas é. Bom, acabaram nossos cinco minutos de paz, né? Gente, sabe o que eu tô lembrando agora? O Fred também vai fazer 18 anos. Quem sabe a gente não comemora duas datas numa festa só? Ótima ideia, Marcinha. O que você acha, Clarinha? Claro, gente. Eu acho ótimo. Só tenho que perguntar pra ele, né? Pra ver o que ele acha. Ai, deixa que eu falo com ele. Falo com um jeitinho, assim, quem sabe, né? Pô, mas fala pra ele trazer mulher, Marcinha. A gente tem que lembrar que o mais importante da festa é o setor feminino da parada. O aniversário é só pra juntar a mulherada, gente. Gente, mas tá que tá esse homem? Eu sou um, eu sou um. Quem é que tu quer? Fala pra mim. Fala, todas. Fala. É aquela mercadinha da escola. O que? A Magia? A Magia, ó. Olha aqui, ele quer comer.